Oi gente, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu sou aquele mini-crack ali. Ninguém me chama de Rafael, só quem me chama de Rafael é atendente de telemarketing, minha mãe. O sobrenome é engraçado, é Paim. Então as pessoas chamam de todas as variações possíveis. Taim, Paim, gigante, segurança de aquário, não sei por que esses apelidos, mas enfim. Há quatro anos eu comecei a trabalhar na origami, abri a origami junto com o Felipe e o Pablo, que estão aqui também. E os acertos e os erros da origami me fizeram estar aqui hoje para falar com vocês sobre essa experiência. Então, quando a gente fala de experiência de vendas, isso é uma coisa muito particular, mas os meus erros podem ser os erros de vocês, os acertos, enfim. Então, o tempo é curto, meia horinha, então é mais para trocar experiência. Depois a gente pode conversar lá fora, tomar uma cerveja no Orkana mais tarde, enfim. Rapidinho sobre a origami. Em 2012 a gente foi demitido de uma startup, que não deu certo. E aí a gente ficou na dúvida se ia ir para o mercado, procurar um emprego, né? Ou a gente achou mais legal empreender e abrir uma empresa. E aí foi home office total, um ano de home office. Começamos a empresa com três limões mesmo. E hoje, quatro anos depois, a gente está no centro, um pouquinho melhor, por causa de muitos erros e acertos. Eu gosto muito de vender. Não sou forro, não tenho formação nenhuma nisso. Sou jornalista de formação. Inclusive, estava amarradão na palestra passada aqui. Eu me amarro em conteúdo também. E comecei a vender, tive que vender, né? Sempre gostei, sempre vendi. Vendi sacolé, pipa, picolé. E na origami, um pouco mais cara de pau do que o designer e o programador. Então, essa missão acabou vindo para mim. Fazer o atendimento, vender, etc. E aos pouquinhos eu fui tomando gosto. E foi muito fácil vender com Wordpress, porque é uma ferramenta. Vender, eu não sei se os rapazes daqui soltaram pipa, mas quando eu era criança e vendia pipa, minha mãe comprava pipa no Mercadão de Madureira, a pipa era uma merda. E eu tive que vender aquilo. Com Wordpress é o contrário, o produto é muito bom, o produto final é muito bom. Então, o meu trabalho ficou muito mais fácil. Deixa eu baixar aqui. Quando a gente fala em venda, a gente pensa sempre no funil de vendas. Antes de tudo, rapidinho, estava com uma coisa em mente. Vocês aqui, alguém é frila? Alguém é frila? Agência tem... Só para eu saber com quem eu estou falando. Agência. Frila, frila. Bom, quando a gente fala em venda, a gente pensa no funil de vendas, é importante para caramba a gente ser muito organizado nesse sentido, cumprir todas as etapas certinho, desde a prospecção, qualificação, etc. Como o tempo aqui é muito curto, não dá para falar sobre funil de vendas, etc. Mas, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar alguns artigos interessantes, trocar uma ideia mais a fundo sobre isso. Mas, hoje, eu quis simplificar essa bagaça numa coisa bem simples, que é o antes, o durante e o depois da venda. O pré-venda, a venda e o pós-venda. E dizer que essas três etapas, simplificadas, elas são muito importantes e a gente tem que cumprir cada uma delas com muita disciplina. Senão, a coisa não flui, a gente vai atender mal, a gente vai perder dinheiro. Por conta do tempo curto, eu vou falar, vou dar três dicasinhas com base na experiência minha, lá dentro da origami, três experiências de pré-venda, três dicas de venda e três dicas de pós. Cada um aqui, acredito que tem suas próprias experiências. Então, uma coisa que funciona para a gente lá, para mim, pode ser que não funcione para você, mas, enfim, esse é meu filho que está chorando aí, espero que ele não atrapalhe. Eu tenho que vender para botar leite em casa. Bom, pré-venda. Bom, o pré-venda, nesse momento, eu não vou falar tanto do WordPress, assim, apesar que esse otimize o processo de criação, tem muito a ver com o WordPress, que é uma ferramenta que simplifica muito o processo de criação de um site, por exemplo. E a gente, eu até coloquei aqui um print do Visual Composer, que é uma ferramenta que de uns três, quatro meses a gente tem usado bastante. No início a gente era meio assim e tal, mas a gente começou a usar principalmente para alguns projetos menores. Bom, mas eu não vou ser tão técnico, técnico assim. A gente, quando pensar em vender, a gente tem que saber primeiro, a primeira coisa, como é que está o nosso produto? Como é que a gente pode fazer o nosso produto, mesmo a gente sendo prestador de serviço, a gente tem que, enfim, pensar, transformar o nosso serviço em um produto para poder ficar mais tangível para o cliente? Então, como a gente vai mexer no, olhar o nosso processo de criação de forma a otimizar, ficar mais rápido e, consequentemente, mais lucrativo, a gente fazer um tempo mais rápido, enfim. Então, a gente usa hoje, lá na Urigamia, o Visual Composer e, com ele, a gente conseguiu reduzir em cerca de 50% o tempo que a gente leva para criar um site, facilitou muito a nossa vida. Então, a gente ou consegue passar essa diminuição de tempo em um valor menor para o cliente, ou então a gente consegue ter uma margem muito maior, porque é até mais interessante. Se você consegue vender um determinado projeto por 10 mil e você fazia esse projeto em, sei lá, 10 dias, se agora você consegue fazer em 5, você pode ou passar para o cliente 5 mil ou você pode ter uma margem de lucro muito maior. Então, o primeiro passo da pré-venda é você ter o teu produto bem redondinho. O segundo é saber quanto cobrar. Isso é difícil para caramba, muito difícil. Principalmente, se a gente não tem um produto que é a matéria-prima, a gente pagou 10 reais nisso, vamos vender por, botar os nossos custos, vamos vender por 20 reais. Quando é serviço, a coisa é muito mais difícil. A gente já teve muita dificuldade na Urigamia com relação ao saber quanto cobrar. Então, é legal, e assim, não dá para ir a fundo em tudo, mas é legal saber exatamente, faz uma média lá, de quanto está o gasto, de quanto está o custo para funcionar. Frilo é um pouco mais difícil, porque talvez se o cara trabalha home office, não tem o aluguel, mas, enfim, vê qual o custo total, de quanto está gastando, vê o custo de funcionário, se tiver. Coloca a água, o cafezinho, o que seja. Coloca tudo e também o quanto você quer cobrar. Existe uma série de formas de fazer isso, mas, talvez, você pensar, botar junto com o custo, o seu salário, o quanto você quer ganhar. Enfim, divide isso pelo tempo que você tem, de horas de trabalho, eu trabalho 40 horas por semana. Enfim, divide isso e você vai ter um custo da sua hora. Então, assim, quando vocês tiverem um custo da hora, sejam assim, pratiquem sempre o custo da hora. Mesmo que, se um cliente não quiser, quiser baratear, enfim, é melhor perder um, mas você vai ganhar outros. Preocupe-se com toda a burocracia. Um exemplo, eu vou dar um exemplo prático. A gente está num projeto recente, eu estou dando uma palestra sobre isso, mas é um erro que está acontecendo nesse momento com a gente, por causa da burocracia. Na hora, quando a gente foi fazer o briefing, o briefing não estava redondo e o cliente pediu algumas coisas no final para a gente, que a gente não tinha previsto antes e o projeto, que o custo dele foi X, agora já está em 3X. A gente já está tomando prejuízo há muito tempo. O culpado disso nunca é o cliente. A gente pode pensar, erradamente, que o culpado disso é o cliente, que falou depois. Não, o culpado é a gente, porque se está tudo lá, certinho, documentado, tem uma lista toda direitinha, não tem margem para isso acontecer. Então, preocupem-se com isso, façam o contrato direitinho, botem lá o anexo, o briefing, enfim. É bem importante que isso fique redondo. Bom, pulando para a venda aqui, agora sim, o tema da palestra, que é vender, mostra para o cliente o WordPress. E tem uma série de coisas do WordPress, quando eu sento do lado do cliente para mostrar, que ele fica, assim, apaixonado. Ele não tinha isso, ou se ele já tinha alguma plataforma antes, ele não tinha de forma fácil, enfim. Eu sempre menciono para o cliente o painel administrativo do WordPress. Pô, ele é muito intuitivo, muito intuitivo. O cliente, ele olha, ele consegue ver exatamente. Se ele mudar um texto aqui e salvar, ele já consegue ver na hora como ficou. Para a gente, isso é muito básico, sabe? Mas, para uma pessoa que nunca teve um site, ou que está fazendo, cara, isso é, caraca, brinquedo Disneylândia, cara. Porra, incrível, eu consigo fazer, né? Então, assim, o painel administrativo do WordPress, ele é muito fácil. E, até, uma dica legal, depois, lembrem o nome do plugin, para me salvar o que, vou falar aqui, o painel administrativo do WordPress, ele é muito fácil, mas, ele vem muito, muitas informações ali, coisas que, tem a abinha de configurações, plugins, etc. Se vocês puderem, facilitar mais ainda para o cliente, fazer um usuário para eles, em que fique tudo simplificado, sabe? que ele tenha, sei lá, cinco, seis abas ali, e que uma aba seja trocar a foto do slider, a outra seja mudar o conteúdo das páginas, sabe? Pô, o cara, ele vai olhar para aquilo ali, caraca, eu só tenho que fazer isso? É, isso, exatamente. É isso, né? Meu editor. É só para o aplicativo do plugin. Cara, isso, isso faz total diferença, isso faz total diferença. É, o segundo, o segundo que eu listei aqui, eu estou colocando a ordem, esses três tópicos com base na minha experiência. cada um tem uma experiência, enfim. O MailChimp, né? Quando eu mostro o MailChimp, ou tem o MailPot, as pessoas usam o que acharem melhor. Quando eu mostro para o cliente o MailChimp, e mostro para ele que, ele pode, ele mesmo, criar os seus e-mails, e disparar para a sua base, ele quase me dá um beijo, sabe? Ele, o cliente gosta muito disso. Ele recebe e-mail sempre na sua caixa, ele quer criar o seu próprio conteúdo, mas ele não sabe como ele vai colocar isso para fora. E aí, com o MailChimp, ele consegue enxergar isso de forma fácil. Ele manda um e-mail, ele sabe exatamente quantas pessoas clicaram no e-mail dele. Porra, ele consegue ver o e-mail das pessoas que clicaram. Cara, ele adora isso, sabe? Ele consegue ver que, sei lá, o concorrente dele abriu o e-mail dele. Ele fica, ah, vi ele, abriu o e-mail. Então, isso para o cliente é muito legal. E, terceiro, mas não menos importante, acho que até mais importante, até coloquei o logozinho do Yosh ali, tem o SEO. A gente já teve palestras hoje, até, que pessoas com muito mais gabarito do que eu falaram sobre SEO, mas, para o cliente final, isso se traduz a, ah, eu vou aparecer no Google? Todo mundo que faz um site, todo cliente, ele quer saber, eu vou aparecer no Google? E aí, você tem que explicar, calma, não é bem assim, você não vai fazer um site hoje, vai aparecer no Google, mas, funciona da seguinte forma, e aí você consegue explicar para ele de forma mais fácil, consegue falar para ele o que ele tem que fazer, fala para ele que, se ele produzir conteúdo e colocar no site, olha, produzir conteúdo é muito fácil, é só colocar assim, e essa ferramenta vai te ajudar, você só precisa fazer isso, 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 o cara acha um máximo, e ele realmente, ele vai colher frutos, num prazo muito menor, dessa forma, com um SEO lá no WordPress. Bom, você fechou a venda lá, ótimo, legal, dinheiro está no bolso, você entregou um trabalho excelente, e não acaba aí, não vamos, não vamos ser só fábrica, de fechar com cliente, fechar com cliente, fechar com cliente, buscar outro, fechar com cliente, buscar outro, e esquecer completamente dele. Vamos tentar fazer com que esse cliente, ele seja frequente, que ele feche mais coisas, e uma coisa, uma coisa legal de se oferecer para o cliente, é uma manutenção técnica do site dele. Eu acho muito legal, quando a gente faz um site para alguém, principalmente para o cliente final, que é o que é mais leigo, a gente ensinar, não travar o cara, mostrar como funciona o painel administrativo, mandar tutorial, deixar ele fazer se ele quiser. Mas, a gente sabe também, que muita gente, muita empresa, ele não tem uma equipe técnica, e o cara, ele está focado, e precisa realmente focar, no que ele realmente sabe. Se for um restaurante, ele precisa fazer comida, e ele não tem que atualizar WordPress, ou plugin, sabe? Isso é muito importante, você manter a sua plataforma atualizada, os plugins, idem, etc. e tal. Então, oferece para ele, em plano, em conta, e isso, isso geralmente, costuma ser bem lucrativo, porque, se você cobrar, sei lá, 100 pau, 100 pau por mês, para você manter a plataforma, e os plugins atualizados, no final de um ano, você tem 1.200 reais, e teu trabalho não foi muito grande, sabe? se você fizer isso, em larga escala, pô, é tranquilo, 1.200 por ano, de um cliente, se você tiver 30, vale a pena. Newsletter, o cara, ele amou o MailChimp, mas, às vezes, ele não consegue fazer a arte, direitinho, e tal, ele não tem aquela, aquela, disciplina, de enviar o e-mail sempre, de fazer toda semana, e tudo mais, então, oferece isso para o cara também, pode ser uma coisa, bem fácil, que você vai fazer bem fácil, via, WordPress, via MailChimp, e outros, e vai ser bem fácil para você, o cliente vai gostar, e você vai ganhar dinheiro. E, terceiro, não estão a ver com, com WordPress assim, mas, muito importante, o contato mais pessoal com o cliente, não esqueçam o cara, você fez uma coisa para o cara, mesmo, se ele não quer manutenção técnica, se ele não quer newsletter, sei lá, o cara vai querer um cartão de visitas, sei lá, alguma coisa, então, de tempos em tempos, programa para você ligar para o cara, perguntar sobre a família, sei lá, chamar para tomar uma cerveja, qualquer coisa, então, é muito importante isso também. Bom, eu dei, três dicas, bem rápidas, sobre, pré, pré-venda, o antes, o durante, e o depois, o antes, o durante, e o depois da venda, e tem uma faixa bônus que é importante para caramba, para quem quer vender mais, para quem quer ganhar, pegar mais projetos, consequentemente, ganhar mais dinheiro, que é buscar parcerias. eu achei até essa sala incrível nesse sentido, porque o formato dela, não é aquelas fileirinhas, uma atrás do outro, é essa mesinha, e aí você consegue conversar com uma pessoa que está do lado, porra, deixa o cartão, sabe, do lado do cara, isso é importantíssimo, sabe, então, a gente, na Origami, mais ou menos, 30%, tem que refazer as contas, mas, cerca de 30% dos projetos que entram, são através de empresas parceiras nossas, seja aqui no Rio ou em São Paulo, geralmente, agências de conteúdo, nós amamos, quem quiser, estamos aí, agências de conteúdo, no nosso caso, elas são uns parceiros incríveis para a gente, porque, às vezes, falta para elas, o que a gente faz melhor, que é desenvolvimento web, de ação de sites, e-commerce, etc. Então, um ajuda o outro, o nosso foco não é mídias sociais, não é conteúdo, então, às vezes, um cliente nosso quer alguma coisa, a gente, pô, faz aí, porque vocês vão fazer o melhor com a gente, mas, tem umas vantagens, tem outras vantagens disso, é que, já falei aqui, o primeiro, que o seu parceiro vai captar cliente para vocês, você não precisa ter um comercial, às vezes, de equipe na rua e tudo mais, você tem um parceiro, no nosso caso, 30%, como eu falei, 30% dos projetos que entram, são os parceiros que trazem, então, é bem importante. Uma coisa muito legal, desses 30%, que chegam para a gente, é que o briefing é muito melhor, e a gente não tem aquele trabalho grande, de pegar o briefing com o cliente, o nosso parceiro, ele entende mais, então, ele, pega tudo, já traz mastigado para a gente, as perguntas que a gente tem que fazer, são bem menores, do que, as perguntas que a gente faz para o cliente final, e, terceira, um parceiro vai entender melhor, suas decisões, vai entender melhor que um cliente, justamente, porque o parceiro, ele, sabe, do que você está falando, por mais que ele não seja especialista, no que você faz, ele é mais antenado, do que o cliente final, na maioria das vezes. Bom, não sei se foi rápido demais, mas, enfim, acabou, espero que vocês tenham gostado, as dicas foram, rápidas, sucintas, e, talvez, superficiais, mas, realmente, porque o tempo é curto, também quero abrir para perguntas, e tudo mais, beleza, leva o microfone lá, pô, gostei do teu bigode, cara, Alô? Cara, seguinte, eu queria saber como é que vocês lidam, quando vendem um projeto em WordPress, você falou que faz, de repente, vende a manutenção, se isso é sempre, se você sempre vai vender, e quando está vendendo, você explica para o cliente, que existe a questão de atualização, da plataforma, e dos plugins, porque, por exemplo, quando eu vendo, eu fico naquela dúvida, e eu sempre pretendo, procuro explicar para o cliente, então, o cliente, às vezes, acha, não, mas eu quero comprar o site, eu não quero ficar te pagando mensal, entendeu? E eu tenho que explicar para o cara, falar, não, você não precisa me pagar, você pode chegar lá e atualizar, mas pode dar problema, às vezes, dá, não tem mais dado, mas aconteceu recentemente um e-commerce, deu problema, eu reinstalei, ficou bom, como é que você lida com essa parada, qual seria a dica? Sempre acontece, o cara não quer pagar nunca, só quer pagar uma vez só, mas, você tem que explicar para ele, ele pode, comprar o site, e não querer manutenção, ele pode, tranquilo, só que, assim, toda vez, que isso deve acontecer com você, direto também, passa, sei lá, um ano, um ano e pouco, teve alguma atualização, quebrou alguma coisinha, ou até menos, cara, não precisa ser um ano, um ano e pouco, porque se tiver alguma atualização, três meses depois, e aí o cliente vai, pô, meu site quebrou, meu site não sei o quê, nessa hora, você tem que ser, você não quis chamar atenção, entendeu? É, fica muito mais caro, porque aí você vai ter que meter a mão no site do cara, e consertar uma porrada de coisa, sabe? Então, ele tem que entender isso, ele tem que saber que, quando acontecer isso, aquela decisão que ele tomou lá atrás, de não, de não querer manutenção, desculpa, mas fodeu ele, entendeu? É, então, a dica é, uma dica legal, tenta, colocar na tua manutenção, não só, o, atualização, do WordPress, e dos plugins, mas tenta amarrar também o servidor, porque se o cara fez um site contigo, ele confia muito em tu, existe uma porrada de servidor, e ele pode colocar em vários servidores, mas, se tu hospedar para ele, cuidar da hospedagem e tal, você pode botar uma mensalidade ali, que ele fica preso, entre aspas, com você, sabe? ele pode sair, a hora que ele quiser, mas, ele não vai querer, porque ele vai ver que o site dele está perfeito, sabe? Está perfeito ali, com você cuidando e tal, e se ele estiver, hospedar num servidor qualquer, se o site dele ficar fora do ar um dia, pô, o suporte de qualquer servidor, é ruim. É, assim, pode ter um suporte de 24 horas, que seja, mas, se o cara, se o cliente final, ele não, cara, ele vai lá abrir ticket, sabe? Ele quer mandar mensagem para o teu WhatsApp, entendeu? Ele vai mandar mensagem para o WhatsApp, cadê o merda? Sabe? E você vai, vai consertar. Então, sei lá, se eu respondi tudo, mas, é, é normal, cara, todo cliente, ele vai querer não pagar mensalidade, se ele puder, mas, a gente tem que se virar nos 30, para, para, para explicar para ele, o quanto é importante, sabe? Alguém mais? Bom, gente, obrigado aí, boa tarde. Obrigado, Rafael. Obrigado, E aí, Obrigado.